Música Música Aí ó, a refeção do lado Música 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 Pessoal, hoje a gente vai fazer a entrega dessa pegada Que meu amigo comprou, o Júnior Música 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 Eu não sei, vai tomar cafézinha. Parece que é melhor eu pegar. É mesmo, é fácil dizer melhor eu pegar. Eu nem consigo pegar aqui mesmo. É pelo lado de cá, pavai, está solto. Eu acho que é o lado de lá. Falei que vai ficar nisso. Asi que vai ficar nisso. Pra mim é que vai ficar nisso no outro lado. Asi que vai ficar nisso no outro lado. Tá, não vai ficar nisso. Agora vim lá, vim lá, vim lá. Você não vai ficar nisso no outro lado. Olha você aqui, Viren. O que é isso? É o nosso não, né? Filma aí, Chiara, que eu só vou lá do lado Filma aí, Chiara Aí, ó, repressando o agro Aí, só não foi, Ego Sou chamado A polícia Boa é a carne Aável Mãe, 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 mãe O que é isso? O que é isso? O que é isso? olha ai Paulo Sérgio tá vendo meu povo? se tu não dissesse que eu não pegava? você falou meu povo que não era fácil a bocada eles vieram na classe acertuaram ai oi eita noite e hoje quem está na classe da Kiara dá uma loja vai falar um jeito né Kiara vamos embora né Paulo eu fiz a escureza para fazer um filmado legal para o povo lá e eu só estou só no cheiro eita meu povo olha já estamos aqui bem pertinho para fazer a entrega a Júnior já já nós chegamos lá e você que está aí acompanhando o vídeo já vai deixando aquele vídeo para fortalecer o canal se você gosta de suíno vem com a gente que a gente tem uma família assim ó que a gente tem topada da Suíno Cultura aqui ficou no sol aqui ficou no sol lindo meu povo parece a equitação né meu povo deixa eu contar a história para vocês mas teve um rapaz aqui que fez uma compra de uma bota aí ficou todo feliz sabe ficou todo feliz quando chegou em casa parece que a bota era menor do que o pé dele e ele está aqui sofrendo tá Rosetta tá doendo tá doendo e agora você vai fazer o que? já tirou a bota já mostrou a bota aqui vai fazer já correu dentro do mato com a bota olha a bota do homo a bota do agro olha machucou pega todos na frente essa cinderela nunca fez esse tamanho não o pé está errado aqui ó dá uma tristeza só Paulo seja aqui e eu passejo cadê a alegria passejo? e aí passejo cadê a alegria? a alegria de hoje está só dolorista e ainda a Fajolan fugiu não foi dessa carreira da poxa não foi? corri e teu pé inchando na bota? eu tenho feito com os entregas hoje estou fazendo já chegando em cotear e parece que foi uma bota também foi? eu passei uma hora para calçar uma hora para treinar em Fajolan e só o freno e só o freno aí ele chegou no lugar aí de Sacim eu não tiro essa bota eu não tiro essa bota eu não tiro essa bota aí quando o homo começou dá uns caima aí uns quilômetros aguentou não tirou a bota a bota está aqui ó tô aqui ó tô me esperando aqui ó rapaz e é aquele momento a gente quer saber ele botando a bota já são seis e cinco é só eu pegar a estrada é só eu pegar aqui e pegar a estrada né Paulo? eu vou sair uma volta oito? simbora e a bota vai calçar mesmo? vou calçar a cidade eita nós chegamos eita nós chegamos você está gravando? não você está gravando né Bilson? eu vou estou gravando dá uma aula aqui para o canal e aí você acha que essa bota vai caber no pé do Paulo Sérgio? não vai não vai? ele está sofrendo olha estamos olhando ela que ela está lá longe de copo e aí Gabriel você já viu uma coisa dessa? a pessoa vem fazer a entrega vamos no clarinho ali porque vem vamos no clarinho ele estava com uma tristeza só com essa bota o Paulo Sérgio vamos pro clarinho pro pessoal ver tu botando essa bota eu só quero ver essa bota entrando desse ombro ou eu sei que em casa nós botou culei botou tudo vai passeja vai passeja é teu sonho essa bota realiza te realiza vai foi? foi aonde essa bota? aqui foi e aí deu certo? agora agora tá pronto para fazer as entregas aí do seu sonho com a bota? eita joia, ele vai ficar sempre tremendo foi quarta minuto ele calçou essa bota o homem suou e parece que ele estava fazendo aquele carro parece que ele estava correndo foi foi Passatio agora sim agora para pegar os porcos né? tá, fica ensinando por aqui tá vendo, Thiago, meu pai? tem gente? eita que estamos escuro a pessoa precisa de morarem tem molho e aí ele fuou e aí ele tava falando à alguns Eita Juninho, cadê você Juninho para olhar a porcada? Olha a letegada, para filmar no canal, fica só na internet aí, e quis vim ver nós aqui na brincadeira, olha a letegada, aqui estou assim, agora estou na câmera, olha, está vendo Gabriel? É o teu Peau Sérgio, como o teu agora ficou? voltou, agora ficou vai descer não? Paulo Sérgio, fala sobre o nosso amigo Valente do Una meu amigo Léo do canal Valente do Una se quiser dar uma força ao canal dele eu vou deixar aí na descrição o canal dele ele tinha um canal já estava com muitos seguidores e terminou esquecendo as senhas aí começou de novo tá com meus irmãos Valente do Una vamos ajudar ele aí né Valente do Una o Paulo Sérgio, o que que tá acontecendo? você tá enxergando direito não? tá ficando um flash então meu povo você que gosta do suíno também vão lá no canal do nosso amigo Valente do Una ele sempre dá dica mostra a evolução do suíno comprou uma rãzinha azul também tá mostrando a evolução as vezes vão lá que você já dá aquela força no churrasco de crasso parece demais ó Glória tem um nosso amigo aí alemão que faz um churrasco de qualidade quando elas tiverem umas bichonas grandes quando elas tiverem umas bichonas grandes aí você chama ele vem tirar aqui pra rolete não é Paulo Sérgio? é alemão é alemão é alemão é alemão é alemão? pra tu fazer o rolete? pra fazer uma festa eu vou convidar alemão pra fazer o churrasco é alemão olha Paulo Sérgio eu prometi na IBC por causa da festa olha tu sabia que Paulo Sérgio eu prometi na IBC lá no CIC você estudiu uma festa? é uma festa é de dia só é de dia só é de dia todo mundo eu quero ver o coitinho assado do rolete que eu vim da Alemão fazer um coitinho dos 100kg não não é como é 2 ó Paulo Sérgio tu tá prometendo a festa tem que cumprir eu quero que ele venha o meu coitinho assado sabe quem é? o que é? o seu José Gonçalves lá no Carfundó sim Dona Alda né? do lado do seu José vai vir também Léo lá da Aipim é Gapim é Aipim mesmo Inhapim Inhapim ali é a esposa ali é a esposa e a gente também vai juntar o Brasil olha sabe quem quer que teu pai fica falando? eu quero o Brasil pra nós comer uma barrigada a gente vem umas 10 espera ver a gente comer uns 10 já sabe? oita que chato ai meu Deus do céu não posso é mas rapaz olha o que prepararam pra nós aqui olha e ela é tímida caprichosa miga miga dá uma laque pro povo se apresente eu sou Cícera sinto vontade e um abraço um abraço pra todos sim deixa aquele like e obrigado por vocês terem vindo e eu sou eu sou tradicional vou tomar um cafezinho viu? para que eu despertar sente aí tá vendo Gabriel é mentira ele tá dizendo que gosta ele tá dizendo que gosta esse homem ou esse homem ou esse homem já chega já fica assim quando vê uma garrafa de café é você quer? você quer? a minha mãe nós temos uma entrega lá pra sober pra barragem das 1 barragem das 1 barragem das 1 depois de 1 é perto para o palmeirinho né? agora tudo dentro trato tem um bolachinha bolinho vai fazer uma entrega lá olha de manhã tem um café eu vou tomar uma gola de café é vem pra cá também vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá só tá faltando Júnior é eu vou eu vou vou te falar a coisa pra vocês não vai ficar ruim já conversando o fato foi muito bom foi de manejo foi de venda de porco foi de feira o que mais só Sérgio? o que mais só Sérgio? de criação de criação de criação de criação a boca da agente é a profecia a boca da agente é uma profecia a boca da agente é uma profecia a boca da agente é uma profecia que a gente fala brisa mas bem que acontece é verdade sabe? é verdade agora eu vou prosperar e criar a Deus e a criação e a vocês também que a gente seja o primeiro de um negócio a gente faz um negócio eu não faço um negócio pensando de fazer aquele negócio eu não estou vendendo um negócio que eu quero vender pra você não me comprar mais eu quero vender pra quando for daqui ou 90 ou 100 dias você colocar eu quero mais vinho porque a gente tem que prosperar e a gente vai fazer eu quero mais vinho eu quero mais 30 e a gente vai fazer o que eu quiser e a gente vai fazer a família toda toda a família está crescendo e cadê os filhos não tem aqui mais nois não é? faltou Júnior vai deixar uma lembrança pra ele é Júnior? está esperando você aqui Júnior bora alimentar o Brasil menino obrigado por ter vindo muito obrigado meu irmão acho que a senhora tem uma gente muito obrigado acho que é isso a gente que agradece a gente vai aparecer lá em casa o convite da porta da porta olha esse homem olha esse homem esse homem esse homem esse homem começou com o ponte dois por agora dez eu quero ver dez cor eu quero ver eu acho que daqui o final do ano eu vou trabalhar de coração mesmo pra todos vocês que vão pra gente a gente irá pra você na recepção e a gente quer fazer uma coisa pra todo mundo aí eu vou falar com a mulher da fazenda pra mim não sei se a gente passa com ela é eu tenho um amigo meu eu tenho um amigo meu eu tenho um amigo meu que a gente trabalha com ponte no rouleto é alemão ele assa mesmo inteiro eu acho que fica gostoso isso e a gente tem outro amigo que canta música e bebida outro que canta eu vou fazer uma brincadeira não quer ser bebida vai ser refrigerante é aí sim aí vale a pena é só carne um bim só carne é só carne eu não bebi e uma conversinha vai rodançar e dançar feliz a doce bebi mais é pô não é de beber mas é eu não bebi eu não bebi é então vai ter uma pinga pra vocês é mesmo que eu não 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 vai passar com a raiz 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 Uma pequena, minha só pequenininha Eu tinha os primeiros Eu tinha os primeiros que já foi pra praia Chegou na praia pra comprar um litro de rum Aí quando ele chegou lá e comprou ele Nascendo uma vodka E ela tava pensando, era três pelo valor de um rum Mas não dá vantagem, não dá vantagem Vamos deixar de comprar três litros pra comprar um Sim, aí comparam três litros de vodka Aí tem o nome lá na vodka que ele vai comer Vai ter outro, uma pureza e uma nova era Então o que aconteceu, os caras Os caras tomaram, eram cachaceiros com os acostumados Eles tomaram um litro e meio Eu só ia ver a minha coisa que mais vende de rata Ela caiu de um fumada pra outro Só era forte Só era forte Mas era a altura aquele Eu sei que Só sabe que mesmo Até um rapaz Que é estudou, que é acostumado a beber Flora Rio Mas Eu tô lá reformando Pra lariar Pra lariar Você ganhar nenhum A unzinha Pronto Esse aí Bom vídeo que eu fiz aqui na cadeia E os três Estou muito feliz Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 E é isso aí Vocês curtem Compartilham E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau